Música 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 Vista na cara, vão ricos, 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 davantados. Tava bem e bebendo os seus rios E vou te amar, vou me ensaiar Tava a linha que eu não sei o mais abrigo Pois o lindo todo mundo iria Podia os bonitos de estar na glória Podia os bonitos de estar na glória E segue a linha que eu não sei o mais Alegrinos, amiguinhos, amiguinhos A economia é o que está precioso O que foi eu destruindo os braços Não me sorrindo, deixando todo mundo O que os bolinhos fez lá na cama 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 E aí Que os bolinhos fez lá na cama E aí E aí E aí, graças a Deus do março!